Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia, né? A gente está gravando para mostrar para vocês os produtos que eu tenho usado, principalmente produtos de cabelo. Hoje eu quero mostrar para vocês esse produto aqui, que é a bomba de nutrição da Novex, o Whey Protein. Esse creme aqui eu não ganhei, esse daqui eu comprei, comprei na Fibel, na feira de beleza que teve lá no Centro de Convenção Sul América, tem todo ano. Eu comprei lá junto com outros produtos e assim, eu gostei demais dessa máscara. É uma máscara que tem uma ação rapidinha, que diz que pode deixar dois minutinhos no cabelo. Então assim, eu uso, né? Eu passo ali no banheiro mesmo, na hora que eu estou no banho, né? No box, que é só dois minutinhos, né? Deixo no cabelo ali, já enxago e assim, dá um super resultado, tá? Essa máscara aqui eu comprei por R$27,80, né? Se não me falha a memória. E é de 500 gramas, tá? Então assim, é um potinho grande, né? Então ela rende bastante, eu estou com ela há bastante tempo. E como ela é uma máscara de nutrição, né? Eu uso menos, né? Então faz com que ela dure um pouquinho mais, né? Porque, né? Eu faço mais hidratação no cabelo, né? Aí eu faço uma nutrição, aí faço mais hidratação e faço uma nutrição. Então eu uso menos. E também a quantidade, né? A gente não precisa passar tanto creme no cabelo. Passo uma colher, uma colher de sopa, né? Acredito que dê. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, ela é bem branquinha. Eu acho que eu já até mostrei em outro vídeo, mas eu estava falando junto com outros produtos. Dá pra ver? Não dá pra virar muito não, porque ela é molinha, tá? Ó, dá pra ver que ela é molinha? Ela não é uma máscara tão consistente, tão dura. Ela é muito cheirosa. Tem um cheirinho... tem um cheirinho doce, assim, não dá pra explicar muito. Que é difícil explicar o cheiro, né? Mas, assim, é um cheirinho muito bom, tá? O seu cabelo fica cheiroso, você se usar ela. E, assim, eu sou suspeita nem falar em produtos de Beleze, né? Da linha Novex, porque quase todos os produtos Novex que eu compro, que eu uso no meu cabelo, né? Claro, a gente compra, né? De acordo com o cabelo da gente. Então, assim, os que eu compro, eu amo, sabe? Eles têm um resultado muito legal pra mim. Gosto muito. Então, aqui é a bomba de nutrição, né? Tem arginina, cisteína e queratina. Hidratação máxima, 500ml e dois minutinhos apenas. Então, assim, é super prática, né? Acho que é tudo que a gente precisa, porque a gente não tem, assim, muito tempo, né? De ficar com touca. Eu não gosto, né? Eu prefiro essas mesmo, tipo, três minutinhos, cinco, né? Acho que tá de bom tamanho, né? Então, e aí vem o resultado, tá? Ela deixa o cabelo, assim, bem macio, bem brilhante, tá? Deixa o cabelo sem frizz, né? E é muito boa. E uma dica, assim, que eu posso te dar em relação à máscara de nutrição, por exemplo, eu faço duas hidratações ou três e faço uma nutrição. E, no caso, pra você poder saber, né, se o seu cabelo tá precisando mais de nutrição, você pode tá, assim, observando. Por exemplo, você faz uma hidratação, né? Seu cabelo fica lindo ali naquele momento. E, né, durante a semana, quando você tá lavando, né, normalmente com shampoo e condicionador, ele, tipo, parece que sai tudo, né? Ele fica ruim, o cabelo não tá legal, só fica bom naquele dia da hidratação. Então, normalmente, quando você observa isso no seu cabelo, é porque ele tá precisando de nutrição, né? Que a nutrição faz segurar a hidratação por mais tempo. Então, assim, se você vê que isso tá acontecendo com o seu cabelo, né, faz hidratação, faz hidratação, faz hidratação e nunca tá bom, faz nutrição, né? Investe mais um pouco na nutrição e volta pra hidratação e faz nutrição. E você vai ver que vai dar um super resultado, tá bom? Então, isso que eu queria te mostrar hoje, né, esse produto da Novex, o Whey Protein, que é um produto, assim, que eu gostei muito dele, né? Quando ele acabar, com certeza, eu vou comprar outro, eu vou ter outro. E espero que você tenha gostado aí do vídeo, da dica de hoje. Clica na mãozinha aí, clica em gostei, que isso ajuda muito com a divulgação do vídeo, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Tem vídeo toda terça e sexta, tá ok? E essa semana aí vai ter bastante resenha, eu vou estar mostrando bastante produtos que eu uso no meu cabelo, tá? E corpo, né, hidratação de pele também, vou estar mostrando pra vocês. Tá ok? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí